A polícia militar, com a ajuda da população, conseguiu recuperar este veículo minutos após ele ter sido furtado. Segundo informações, o carro estava estacionado na avenida Cônigo João Lima, no entroncamento, quando dois rapazes entraram e fizeram ligação direta tentando fugir. Ambos foram seguidos pela população. Vanderlei Ferreira Cerqueira foi pego próximo ao local. Já Newton Carafista Campos foi pego próximo à Chacra dos Murades. Foi constatado o seguinte, que em frente da lotérica, no entroncamento, um dos indivíduos entraram dentro do veículo, fez ligação direta e saiu com o veículo. O proprietário, juntamente com os terceiros, seguiu o mesmo, certo? Onde conseguiu fazer a detenção do indivíduo até a chegada da viatura. O segundo autor, vendo a situação, tentou invadir isso do local. Aí, onde ali na situação do Murade, ali na região do Murade, certo? Foi seguido também por terceiros, onde foi imobilizado até a chegada das nossas viaturas. Aí, diante da situação, foram conduzidos os dois autores, juntamente com o veículo, juntamente com a vítima, até a delegacia, onde está sendo entregue a autoridade competente para as providências cabíveis. Me acusaram de uma coisa que eu não fiz. Tira essa cama de mim. Tu não fez nada, então? Não, ei. Tu pegou com o carro, não pegou com o chá, não pegou com nada. Agora eu estou com as... Olha aqui, ó. A chave que eu tenho. E por que que eles trouxeram pra cá, então? Oxente. Ah, sei lá de qual que era aquele povo. Só falaram que tu tá envolvido, foi? Não, deixa ela falar o que ela quiser falar. Só tô tentando. Falaram que você tá envolvido, aí você pode dizer, não, eu não tô. Eu não tô, não tô envolvido em nada, não. Não tô me envolvido em nada, não, meu irmão. Se o cara quiser, ó. De repente eu passei, aí o cara falou assim, não é, tu roubou o carro. Porque eu roubou o carro, meu irmão. Como é que eu vou ligar um carro que nem chave do carro do tempo? Rapaz, quem roubou, quem roubou pra lá, rapaz. Não tem nada a ver, não. O cara te acusou, foi? Eu tirei essa luz da minha vista, meu irmão. Você já tem passagem pela polícia, já foi preso? Qual o tempo? Um 5 ou 5. Não mentirão, acho. Rapaz, esse aqui pelo menos é cara. E o seu colega, qual a participação dele? Não, eu não vi ele não, eu encontrei ele aqui. Você fez uso de bebida alcoólica? Não, bebemos um pouco. Eu, né, ele eu vi ele aqui, eu não, isso é a minha parte. A dele ele se vira pra lá. Eu, né, ele eu, eu não, 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 eu A CIDADE NO BRASIL